Olha só, uma pessoa foi morta a tiros no distrito de Cava Grande, zona rural de Marliéria. Quatro suspeitos de envolvimento no assassinato foram identificados pela polícia logo depois do crime. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente, né? Foi em Cava Grande, né? Que coisa, violência pra todo lado, né? Marliéria aí, ó. É, quem é essa vítima, hein, Gisele? A vítima deste homicídio é um rapaz de 19 anos, João Batista de Brito Matheus. De acordo com a ocorrência da polícia militar, dois homens foram até a casa do rapaz e o chamaram para sair. Após a vítima ser atraída até uma certa rua, o rapaz percebeu que se tratava de uma emboscada e tentou correr. Mas, mesmo assim, ele foi perseguido pelos criminosos que efetuaram vários disparos de arma de fogo. O rapaz foi atingido na região do tórax e nas costas. Agora, sobre as possíveis investigações, Nico. Durante as apurações, a polícia encontrou na casa da vítima certa quantia de drogas. Outra possibilidade também, né, que a polícia investiga é que no ano passado a vítima, o João Batista, teria se envolvido em um homicídio. Isso porque, segundo as apurações da polícia militar, a mulher dele, a companheira dele teria tido um relacionamento com outro rapaz e isso teria causado uma rixa entre os dois jovens. A polícia militar saiu em rastreamento à tentativa de encontrar os suspeitos, porém, eles não foram encontrados. Nico? É, mas serão encontrados, né, Gisele, o quanto antes, né? Obrigado pela informação.